Imagina o desenvolvedor chegar a um ponto de falar não compre o nosso jogo ou dar pelo menos uma ideia de que não compra, mesmo que seja meio que indireta, sabe? Pois é, hoje nós teremos que comentar sobre desenvolvedores que falaram de direta ou indiretamente assim, não compre o nosso jogo, você não precisa comprar, a gente não tá nem aí, sabe? Então, nós vamos comentar desses casos peculiares de desenvolvedores que simplesmente não queriam ter seus jogos comprados, pelo menos em algumas situações. Antes de começar o vídeo, então, não esquece de deixar seu like, lembrando que estamos fazendo live aí todos os dias a partir das 18 horas, acesse o meu link na descrição, inclusive sorteio de um PS4, um Switch ou um Xbox, então você escolhe o vencedor, vai ser feito nesse mês de novembro, então acesse o meu link na descrição para você participar lá, vai ter um papo com nós na live lá todos os dias, agradeço. Puxa um pouquinho esse aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com um caso que deu até um pouco polêmica na época, que foi o caso de, não foi só um desenvolvedor, foram mais de um, mas o maior ali, o que me puxou o assunto, foi ali um dos responsáveis pela No More Robots, que basicamente ela é uma publisher, existem vários jogos ali no seu portfólio que foram publicados por ela. Basicamente, a publisher pega e divulga o jogo, coloca nas Steam e plataformas, os desenvolvedores que fazem o jogo e entregam para a publisher. Alguns desenvolvedores também apoiaram o caso dessa publisher, que foi o seguinte, eles especificamente falaram para você não comprar keys ou chaves em sites de revinda desse tipo de produto, principalmente os sites que ficou muito fome, hoje não é tanto, mas muita gente falava de sites que eram G2A. Eu não sei muito como é o procedimento, eu particularmente nunca comprei, eu estou falando aqui do ponto de vista do que foi falado na época, do ponto de vista dos desenvolvedores, mas eles falaram que isso prejudicava eles, na verdade eles não viam o dinheiro, o dinheiro disso aqui, porque era uma equipe de revenda, então eles falaram, ao invés de vocês fizerem isso, comprar lá, não comprem, pirateie o jogo. Se você não tiver como comprar, se você só tiver como comprar por lá, por esse site, simplesmente pirateie, porque para a gente não vai fazer diferença, deixa para comprar depois, quando você puder, joga ele piratex. Então basicamente falaram, não compre o jogo, pelo menos não desse local. Algumas pessoas relataram, desenvolvedores ali, que eles tentaram inclusive pedir a remoção do jogo, e parece que removeram, depois voltaram, não obedeceram, e por aí vai. E no fato era que se muita gente acabou pensando em comprar o original e que isso iria ajudar os desenvolvedores, na verdade eles não viam nem sombra disso. Então para eles era melhor você pegar o piratão, e se você pudesse no futuro gostar do jogo, você comprar. Pois é, que maravilha, né? Você quer uma mensagem mais clara de não compre o nosso jogo, do que você pegar o seu próprio jogo original e colocar nos maiores sites de downloads aí gratuitos, de torrentão da vida? Pois é, foi isso que o desenvolvedor, ali o estúdio de desenvolvimento do jogo Darkwood, um jogo de top-down ali, de visão de cima, focado ali em terror, uma atmosfera ali de terror. Foi isso que ele fez. Basicamente, ele pegou, ele viu que o jogo tinha até vendido interessantemente bom acima das expectativas deles, então ele pegou e falou vamos lançar uma versão aqui na baia de Jack Sparrow, naqueles sites lá que a galera baixa, só que vamos colocar aqui a nossa versão, porque assim, por ser oficial nossa, é uma versão segura e a galera pode baixar à vontade mesmo o jogo sendo pago. Pois é, uma decisão um tanto nobre. Isso porque, né, ele viu que muita gente não pode comprar o jogo, de fato existe muita gente que não tem acesso, não consegue. Então ele falou, vamos disponibilizar, quando vocês estiverem aí, quando vocês puderem, vocês quiserem ajudar a gente, né, vocês vão lá e ajudam. Teve até um outro desenvolvedor que também comentou sobre isso, que falou que ele já fez muito isso com jogos, né, e no futuro, quando ele podia comprar, ele comprou muitas dessas sequências de jogos, então ele se tornou um consumidor em potencial, mesmo tendo feito o uso aí do software genérico, né, pra não dizer outras palavras. Então, basicamente foi isso que ele fez, ele falou, tipo, não compre o nosso jogo, mas se um dia você tiver grana pra comprar, se quiser fazer, você pode fazer, mas por enquanto você pode baixar gratuito aqui, a nossa versão segura aí no site. O homem é um homem sanctum, né, o cara foi um homem sanctum. Temos o caso aqui do jogo The Sinking City, um jogo baseado ali nos mitos e nos contos de HP Lovecraft, e os desenvolvedores do jogo simplesmente chegaram no Twitter e falaram não compre o nosso jogo, pelo menos não na Steam. O que acontece é que o estúdio de desenvolvimento e a publisher que ia publicar o jogo nos PCs tiveram um desentendimento meio brabo. Eles acusaram de que eles não estavam repassando os valores corretos. Basicamente, a publisher, ela publica o jogo e ela fica com parte do dinheiro e a outra parte vai pro estúdio de desenvolvimento, tá? Então, é meio que um trabalho em conjunto. Só que parece que a publisher reteve uma centena de dinheiro que era o tanto importante pra eles, né, e simplesmente eles fizeram uma disputa judicial onde pediram ali a remoção do jogo das lojas. O jogo saiu da Steam e depois voltou com uma porcentagem absurda de desconto. Meio que assim, vende logo, compra tudo logo pra gente conseguir o máximo que provavelmente esse jogo vai ser removido pra sempre, né? E a desenvolvedora falou, não comprem a versão da Steam, não comprem o jogo da Steam porque não é a nossa versão, não é a versão correta. Esse caso acabou indo tanto mais à frente, até na época, em que os desenvolvedores mostraram que o jogo, né, que tava na Steam tinha tido o código meio que tomado aí pela publisher. Eles pegaram de uma versão de um outro site que estava em download, que ali, né, a Bullfrog tinha os direitos que ela publicava em um site que não era Steam e nos consoles, né? O único tratado entre ele e a publisher era na Steam. E aí, né, eles acusaram, eles conseguiram provar, eles fizeram um vídeo até mostrando na época, provar que o jogo foi retirado de uma loja deles, teve seu código aberto, meio que violado, e foi lançado na Steam, visto que a publisher não tinha acesso ao código do jogo. Foi uma fata muito louco, mas basicamente a acusação era que a publisher tava vendendo o jogo Piratex na Steam e ganhou dinheiro com isso. O fato é que o negócio foi pra corte francesa lá e parece que até agora não teve um resultado. Procurei aqui, né, e não achei ainda a conclusão, o caso aí tem um ano mais ou menos, e ainda não houve solução. Vamos ver no futuro o que vai rolar aqui, né? Outro jogo que indiretamente falou assim, não comprem os nossos jogos, foi Dragon Quest Heroes. Os japoneses, eles têm essa mania de preservar jogos, às vezes, esse negócio de direita autoral, que pra mim é um atraso gigantesco, né, mas basicamente o Dragon Quest Heroes meio que proibia as pessoas de transmitir o jogo e de fazer vídeos. E por que que eu falei que basicamente ela não compra o jogo? Porque hoje muita gente compra jogos depois de ver uma gameplay, depois de ver um pedaço de uma live, por aí vai. Então, né, por isso que isso é permitido pelas empresas, né, porque elas sabem que muita da renda vem de galera que divulga fazendo vídeos dos lives, enfim, né, então basicamente o que acontecia? No Dragon Quest Heroes, quando você abria ali a tela, ele falava que o jogo possuía coisas de copyright, basicamente a música, né, e que isso não era permitido ser streamado, e que se você fosse streamar isso aí, ou fazer vídeos, deveria ser de uma forma sem fins lucrativos, ou seja, né, 98% das pessoas que publicam vídeos que ganham alguma coisa, ou alguma receita, corria o risco de tomar strike, e o negócio era um tanto assim, era aquela regra que mesmo nos termos de uso ela ficava um tanto vaga, então, na dúvida, meu nobre, não streama o negócio, porque você poderia tomar um strikezão do jogo. Até pra você fazer direto do play, na época ficava a cena bloqueada, você não podia streamar o jogo, então basicamente foi uma forma de falar, não compra o nosso jogo, porque o jogo ficou basicamente desconhecido, porque a galera não conseguia ver direito o que era, ou a divulgação correta do jogo, e atrapalhou bastante, provavelmente, as vendas dele. E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, eu fico por aqui, um beijo no Popô, é nóis, e fui! E aí